Esta iniciativa do Partido Socialista, aqui na Quinta Grande, junto a um dos armazãs que recebe uvas para a produção de vinho de madeira, tem por objetivo manifestar a apreensão do Partido Socialista e dos viticondutores em particular relativamente ao que se passa no sector. Na verdade, recentemente fomos surpreendidos com algumas notícias que representam, de alguma maneira, uma boa notícia para o sector, no que tem a ver com a distribuição e escoamento do vinho de madeira, que se trata da concentração de capitais das empresas deste sector apenas numa empresa. De facto, isto é uma boa notícia porque, de alguma maneira, vem colmatar uma das ineficiências do Governo Regional em relação à promoção que tem feito deste produto com história na região autónoma da Madeira e que, tradicionalmente, é um dos produtos que mais rendimentos oferece aos agricultores. No entanto, a apreensão do Partido Socialista tem a ver com o seguinte, porque, de facto, quem contribui decisivamente para que este sector promova a região autónoma da Madeira, promova o nome Madeira, são os produtores de uvas, os agricultores e os proprietários das terras. E, nesse aspecto, não está garantido que o rendimento dos agricultores se possa manter ou até venha a aumentar. Antes, pelo contrário, a apreensão neste sector tem a ver com uma possível baixa de rendimentos que tem a ver, justamente, com a força e a pressão que pode ser exercida por quem detém grande parte dos capitais envolvidos no sector. Daí que o Partido Socialista proponha que o Governo Regional, de uma forma clara, se ver que é necessário intervir para manter o rendimento dos agricultores, que faça essa intervenção, nomeadamente, não só garantindo que o preço pago pelas uvas é compatível com o trabalho que os agricultores têm, mas também fomentando e possibilitando que haja um gabinete de apoio permanente aos agricultores, não apenas nesta época que se aproxima, que é a época da colheita, em que os técnicos do Governo Regional vão às propriedades verificar a qualidade das uvas, mas que este apoio seja de forma permanente ao longo do ano, apoiando os agricultores no sentido de eles terem uma melhor formação para produzirem uvas de qualidade. Porque só assim é que se poderá ter vinho de madeira de qualidade e poderemos competir no mercado internacional, que, como sabem, é um mercado bastante agressivo. Por outro lado, o Governo Regional deve também garantir apoio aos agricultores no sentido de diminuir os custos de produção. Esse apoio pode ser feito, por exemplo, com participação e na ajuda dos produtos fitossanitários, nomeadamente que pode ser criada a possibilidade de o próprio Governo Regional adiantar aos produtores o custo que têm para comprar estes produtos, os chamados remédios e adubos, e na altura da colheita o próprio Governo Regional aí sim poder receber aquilo que adiantou. Porque, como sabem, cada vez mais os agricultores têm pouco fundo de maneio para poderem, ao longo do ano, manter as produções e recolherem no final do ano um bom rendimento. Legenda Adriana Zanotto